Fala rapaziada, eu sou o Galpatron, hoje eu trago um vídeo pra vocês Pra mostrar um radar de ninhos de pokémons do Pokémon GO, beleza? Pra você que quer aquele ninho específico daquele pokémon que você quer, nem sempre vai ter o que você quer Porque não é fácil achar um ninho Mas vou mostrar o site aqui que é um radar de ninho, que funciona pra qualquer fake GPS O site desse aqui, beleza? Na descrição, é o The Masternash, tá ali na descrição E aí você vai abrir, vai dar nessa página aqui E tem todas as gerações aqui em cima, ó Gerações são esses negócios aqui, ó, esses números, beleza? Aqui seria a primeira geração Na primeira geração tem ninhos de Widow, PJ, Spearow, Oddish Beleza? Vários ninhos de verdade, são ninhos de verdade Ninho de Koffing, Magikarp, Magikarp é um negócio da hora pra ter ninho E aqui, ó, tem de todas as gerações, beleza? Você pode procurar pelo pokémon aqui, ó Mas nem sempre vai ter, beleza? Ó, eles são ossos que tem Tem desses aqui da segunda Imagina que você é uma pessoa que quer, sei lá, você quer pegar Você quer muito pegar um Slaking, tipo, a última evolução daquele bicho em preguiça Então você vem aqui na terceira geração, que é a terceira geração, a terceira geração dele E tem vários ninhos dele É só você escolher, ó, eu quero ir pra esse aqui no Califórnia Só clicar aqui, ó, copiado Abri o fake GPS aqui e pôr aqui nas coordenadas Se ele for tá, bora lá Lembrando, é o SoftBud, tá bom? Fiz um vídeo recentemente explicando o que é Se a pessoa tentar ir pro ninho e não conseguir pegar nem um pokémon, nem já nem Pokéstop Assiste esse vídeo aqui, beleza? Você vai entender o porquê Ó, aqui no mapa já tem dois deles Já apareceu um aqui, ó Tem um aqui, tem outro aqui Então, tipo, sabe? Não é um ninho que nem um dia da comunidade Que spawn um monstro lá do outro Mas é um lugar que tem rate alto, ó, de spawn Dele, beleza? Do pokémon que você escolher É esses ninhos que o site se relaciona, quem a gente refere Beleza? Só lembrando aqui também Tá vendo esses 12 dias, 4 horas, 2 minutos? São as migrações de ninhos Alguns ninhos passam a deixar de existir E outros passam a começar a existir Daqui 12 dias vai mudar os ninhos Esse lugar que eu tô jogando hoje Daqui 12 dias não é mais ninho dele Muda o ninho, beleza? Então tem que sempre ficar atento nisso aqui É basicamente isso Mas, bom, galera Esse foi o vídeo pra você ter gostado Se gostaram, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E é isso Seu mano falou Eu fui Tchau